Vai demais! Ninguém morre de perto não! Cala a gente vai cair, mano! Gente, que sinistro! Olha lá, olha lá, olha lá! Vamos pro hospital, Breno! Olha lá, olha lá! Se ficar assim, o bicho tá gostando muito! Caraca! Ele tá gostando muito! Ai, o Deus! Você tá pra criar! Tá pra criar! Tá transpirando! Dá um espacinho mais pra ele sair, ó! Ai, tá bom! Só um espacinho pra ele sair! Só um espacinho pra ele sair, pra ele puxar! E aí? Não, tem que tirar! Valério, Valério! Vamos lá! É com pinça que você tirou? Não faz isso não, cadê? 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 Ah, tá mexendo a cabecinha mexendo. Caraca, que bizarro. A pontinha lá, ó. Pontinha preta lá, cara. Que nojo. Caraca, mano. Viu, você não está só no mundo, viu? Tá gostando muito. Grupo? Quero muito deus. Tô com o Berne. Já tá dizendo, tô com o Berne. Foi aqui na Luca. Caraca, era a Luca. Então virou-se a mesa. É um prazer em mim. Exatamente. Já faz assim, olha lá. Puxa assim. Ela tem que tirar isso mesmo? Não pode deixar aqui, não. Ele não pode viver dentro de mim, não. Aqui, deixa eu te falar. No hospital eles vão cortar isso aí. Não pode deixar ele morar em mim, não. Ele não tá fazendo nada. Pode cuidar? Cadê? 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 Pede pra sair. Tá formigando? Olha o Alco aí, olha o Alco aí. Olha o Alco aqui, mãe. Cadê ele? Não dá mais prazer, não. Tá aparecendo, não. Morreu. Eu acho que ele morreu lá dentro, né? Quando eu tentei tirar o rabinho dele. Parece que não tem nada. Você puxou ele? Tentei puxar, mas saiu só uma parte do rabo dele. Você morreu? Ele entrou. Vai ter que fechar de novo. Você puxou ele, ele ficou... Aqui, olha como é que ele tá, ó. Olha como é que tá grande. Tá grande, hein? Tá grande. Tá duro, né? Tá duro. Ele entrou, entrou. Não tem que fechar de novo. Coloca ali, ó. Coloca a fita transparente também. Faz uma ensinada. Aqui. Esse aqui vai ter que fazer. Se tivesse deixado igual tava ontem. Com buraquinho. Tá vendo que até fechou? Esse aqui também. Ele tava com buraco só. A luna. A luna. Ele deve ter morrido. Ele deve ter morrido. Eu não consigo andar, sério. Eu não consigo andar. Olha lá. Ele já tá fumigando muito. Sai para ela. Sai para ela. Sai para ela. Sai para ela. Vai tampar. Agora você, hein, Brenna. Que ideia é ela fumar? Tá fumigando muito. Já fui bem. Fui bem. Dá uma cabeça pra fora. Sai para fumar. Tá fumigando muito. Ai, tá fumigando. Aquele buraquinho era para ele. A culpa é tua que ficou gritando. Ai, puxa logo. Puxa logo. A cara tá fumigando muito. Será que a gente vai morrer? Nossa, o negócio ficou preto mesmo. Ai, vai de poder pra tirar. Ai. Ó, minha mãe é sinistra, Brenna. Não aguento. Ai. Deixa eu ver se joga pra apertar. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai. Ai, ai. Peraí, cara. Nossa. Mande o be... Ai, mãe. Vai, mãe. Nossa, que sinistro. Ai. Gente... Que isso, cara. Ai. Peraí. Peraí. Vamos criar, vamos criar. Eu quero. Estimação. Mas ele voltar. Tô dando muito. Falta muito bem. Peraí. Peraí. Nossa, mas eu tava achando muito o beijo. Caraca, que monstro. Mata não. Vamos criar ele. Saiu? Saiu? Saiu, Brenna. É melhor sair do que entrar na injeção, né? Tá tudo zoado. O Brancis deu bem, o meu vou ter que ir pro hospital. Caraca, muito sinistro, cara. Cadê? Deixa eu ver o bicho. Seu neto. Tá vivo ainda? Caraca, já tenho neto, cara. Seu bebezinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver isso daqui. Ali, mano, vem cá. O seu deve tá mais cabeludo do que o dedo. E esse buraco? Não é mais nada, não. É o buraco dele. Tá vendo que é sangue? Tá vivo. Viu, Branco? Solvei sua vida, viu? Breno, coloca... Fernanda, bota esse chute que não deu pra procriar. Eu fiz isso. Fala que elas fossem nojentas. É isso aí. Aí, vamos lá, quero mandar foto pra mim. Caraca, que bizarro. Passa aquela pomada sua. Tá mexendo, ó. Pronto, saiu, velho. E aí, Branco, como é que você sente? Ih, tem que passar a pomada aí mesmo, senão vai... Como é que você sente, Branco? Ah, não tá mais coçando. Passa a pomada aí. Acabou, velho. Tá vivo ainda, morreu? Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo ainda. Tá vivinho. Ele é grandão, né? Caraca, o buraco, mano. Vai ficar gravando, cara. Não, deixa eles matarem. Não, vou matar, não. Tá vivo ainda.